Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza Estamos de volta ao nosso encontro semanal, agradecidos a Deus pela bênção dos dias que tivemos Para retornar ao nosso estudo do livro Plenitude Obra da Joana através da benedidade do Divaldo Franco E hoje o estúdio está florido, só o Agêneres não está O Agêneres está se manifestando em outro lugar Mas está florido e eu vou dar a fala para cada um deles que está aqui Renato Souza Isso Bil Fabiana, muito prazer Fala aí pessoal Claudiane Quem mais? Tem, o Hélio do Carmo E ela? Ana Vitória Ana Vitória, o anjinho lindo que está aqui florindo e tem uma princesinha lá fora, né? Maria Fernanda Pois é Maria Fernanda também E o Eber está ali no socorro para todos nós Olha só, nós vamos concluir hoje o capítulo 7 Que o título é Motivos de Sofrimento Eu vou pedir ao Renato para iniciar a leitura para aproveitarmos o tempo Vamos lá então, Dona Joana diz assim Jesus afirmou com sabedoria que o filho do homem não possuía uma pedra para reclinar a cabeça Ela coloca isso aqui entre aspas, né? Embora, mais aspas, as aves dos céus, as serpentes, as feras, né? Tivessem ninhos e covis, demonstrando o seu desapego total a todas as coisas que sobrecarregam a criatura de tensão e de inquietação Tem muita coisa para comentar Tem sim É o apego Tem Nossa, quantas e quantas questões que a gente acha, julga, não é? É importante e na realidade não tem tanta importância assim Tem importância passageira E a compreensão é nesse sentido de que ela deve ser passageira Olha, é esse o momento Nesse momento eu tenho um ninho, né? Conforme ela coloca, tem um ninho Até porque esses animais necessitam ter esse ponto para poder se reproduzir De referência para voltar também De referência para voltar e tudo mais Assim como nós temos nossas casas, não é? Mas na realidade nós estamos a passeio E quando voltamos para a nossa casa física, não é? Ela é transitória, ela é passageira Na realidade nós retornaremos para a nossa casa real que é a pátria espiritual Perfeito Perfeito E não há como não lembrar, né? Falando desse capítulo Como não lembraram a passagem do Evangelho, capítulo 9, né? A paciência pelo próprio espírito, né? O espírito amigo, Joana de Ângeles Quando ela diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos Não é que nós necessitamos de sofrer Os nossos caminhos, as nossas decisões, né? Quando não são acertadas Nos levam à pedagogia da dor, né Miranda? Aí faz com que a gente sofra Mas é necessário que nós entendamos que Quando os espíritos dizem isso, sobretudo Joana de Ângeles aqui Na paciência Não é que Deus quer que nós soframos, né Miranda? As nossas... Os nossos movimentos, as nossas decisões Que repercutem negativamente E repercutindo negativamente A dor se apresenta, né? É interessante, e é justamente quando nós começamos a compreender isso Que reconhecemos a dor como sendo uma bênção E a partir desse momento, a dor não dói tanto Exato Porque você já vê o objetivo maior que ela te conduz É aquilo que nós sempre falamos Se você prepara uma terra, coloca num vaso E deposita lá uma sementinha de laranja E aguarda Rega aquela terrinha, deixa pela luz do sol Você não está vendo o mecanismo que está acontecendo lá dentro Mas aquela casquinha está se dilacerando Não é? Para que ela possa germinar Ali é uma crise Então, na realidade, a dor necessária em nossa vida São essas crises que vão nos impulsionando no processo evolutivo Enquanto nós não compreendemos Deus, as suas leis E o nosso papel na criação Aí nos revoltamos e não encontramos sentido da dor Mas quando nós começamos a amadurecer esse raciocínio Vamos observando Que isso que nós chamamos de dor que dilacera É o dínamo gerador da vida Nos impulsionando para novas experiências E o Renato fez uma colocação interessante Mas muito interessante Quando ele falou do ninho Porque, olha, até os bichinhos Têm um canto de repouso para voltar no final do dia Então, enquanto nós estamos encarnados É necessário que dediquemos parte do nosso tempo Para consolidar recursos de valores materiais A nível de ter o lar, ter o canto Se você idealiza ter uma família Você vai se organizar para ter um teto E recolher essa família Existem situações sociais que fogem A nossa fala aqui e agora Porque depende de outras realidades dentro da sociedade Mas no mundo de regeneração O ser que reencarnar Ele já vem com moradia garantida Porque a misericórdia divina vai estar presente Nas leis da sociedade Que vão organizar isso De uma forma fraterna Enquanto você falava isso Eu me lembrei que um dia Eu fui fazer um trabalho lá em Vargem Grande Era feriado E eu esqueci que era feriado E saí de lá de Vargem Grande Dez horas da noite Menininho Quando eu cheguei ali em Madureira Perto do Tem Tudo Para pegar uma van Para a Vila da Penha Vicente Carvalho Vila Cosmas ali Cadê que não passava nada E o pessoal estava construindo a pista do URT Aí deu Eu saí de lá dez horas Já era quase Já era mais de onze horas Deu onze e tal Deu quinze para meia noite Deu meia noite A rua vazia E eu ali Aí eu falei Meu Deus Meu marido está em casa Não faz ideia Que eu estou aqui agora Mas eu não estava brincando Eu fui fazer um trabalho E só tinha os homens lá do BRT Eu falei Meu Deus Aqueles senhores estão ali No alojamento deles Aí começaram a passar aquela turma Da madrugada Da noite Que estava chegando E em oração Daquela experiência Eu guardei uma situação Eu falei Meu Jesus Esse momento meu É algo a parte Essa realidade é momentânea Foi hoje Eu nunca estive na rua Meia noite Já está cambando Para uma hora da manhã Eu desacompanhada Nem o negão estava junto Naquele dia O Joãozinho Aí foi que eu pensei Eu falei Meu Deus Muito obrigada Porque mesmo Numa situação De vulnerabilidade Na rua Essa hora Mas eu tenho um lar Eu tenho um destino E aqueles que acordam Vão para trabalhar Tem desencanto na família Saem com mandarilhos E no final do dia Não tem um lugar Para pousar Um cantinho Um ninho Para voltar Não é? Tudo isso Renato Porque ela vem falar Para nós Que as conquistas Indispensáveis Elas oneram A nossa emoção O nosso tempo mental Mas nós só vamos ter Essa compreensão Quando nós estamos Amadurecendo E a vida nos coloca Em situação De fazer uma dieta Moral Então nós somos Privados daquilo Que antes nós Colocavamos como essencial E sabemos que era Supérfluo Forjamos uma segunda Natureza Buscando supérfluo E a vida vai nos Trazendo dificuldades E a nossa sociedade Atual está numa crise Para fazermos Essa dieta E vamos selecionando Valores Para que materialmente Tenhamos o essencial Sim É Quem quer falar? Vamos lá? Vamos Fazer algum comentário aí? O Hélio vai fazer Fique à vontade Olá irmãos É muito importante Os comentários A gente está aqui Para somar um pouco Do que vocês estão falando Serginho O que o Renato falou Nós sabemos Que estamos Em um mundo De provas E expiações E nesse mundo Aqui na parte Material Ele exige O sofrimento Então quanto mais Nós nos espiritualizarmos Se afastar Dessas coisas materiais O sofrimento vai diminuindo Ele vai sendo amenizado Às vezes a gente vê pessoas sofrendo Porque querem Quando a gente está em um estágio Um pouquinho mais acima Você olha Por que essa pessoa está sofrendo? Por que o Sudão está lá agora Em cima de um poço de petróleo Diamante O ouro e um povo passando fome Porque querem Então esse é o sofrimento Não que Deus Deseja para os seus filhos Mas para a gente Poder melhorar Então exige sim Esse sacode Essa pressão Porque é nela Que nós vamos encontrar Deus Nós vamos encontrar Jesus Encontrar apoio Para sairmos Da dificuldade É você pegar Um ferro Ele vai para a fundição Ele vai em altas temperaturas Até você moldar uma ferramenta A gente pega um diamante Como é que a gente faz com diamante? Você pega ele cascudo Ali no mineral Lá na natureza Ele vai sofrer temperatura Ele vai apanhar Para chegar naquela coisa maravilhosa Cara, linda Que a gente vê E assim também são nossos filhos Cobram Mamãe às vezes fica chateada Mas ela está fazendo o polimento Ali na criança A nossa irmãzinha Claudiane Com a Ana Vitória Faz parte do polimento Ela não quer que ela sofra Nós não queremos Que nossos filhos Até para evitar o sofrimento Coloca o limite Da aresta Esse monte de filho que eu criei Eu sempre falava para eles Eu não estou brigando com vocês Por causa do erro Eu não quero que vocês sofram amanhã Porque senão eu vou sofrer também Não estou sendo bonzinho E estou brigando Porque eu sou ruim Porque eu não quero Se você sofrer Seja nesse mundo Seja no outro Eu vou correr atrás É verdade Então seria o nosso depoimento Nossa Porque eu sei que os guias Estão aqui do lado também Sem dúvida alguma Obrigada A questão do ninho Quer falar Claudiane Fala aí Pode falar Fala aí Não Vamos lá Depois eu falo Vai lá Tranquilo Não pode continuar Depois eu Essa questão do ninho Ela é importante Porque a gente precisa cuidar Da casa material Né Ninguém está dizendo aqui Que não precisa Precisa cuidar Porque você precisa ter uma referência Para voltar Conforme a Miranda falou E colocou muito bem Né Mas cada um tem o ninho Né Está no ninho É Apropriado Né Não que não possa melhorar Se for o caso De ter que melhorar Claro É justo É lícito O trabalho é lei do progresso Exato É lícito Com certeza Mas é super importante Você ter esse momento De descanso para a alma Né De descanso Para o corpo físico Em primeiro lugar Porque a alma Vai estar ali com você Enquanto você estiver No momento de No estado de De vigília Mas tão logo você adormece O corpo estando Devidamente Entorpecido Entorpecido Guardado Seguro Ela vai Né Porque a providência divina Se encarrega disso Então tem um livro Sensacional Eu e o Bil já falamos Desse livro Né No Luz na Penumbra Tá Eu vou recomendar Esse livro aqui No momentos com Joana Também Chama-se O Bairro O Bairro Dois Estranhos Tá Da editora Id Ide É um romance Eu sugiro Que Façam a leitura Ele não é um livro Muito grande É o Bairro Dos Estranhos Tá A capa dele Tem justamente Coisas Né Seres Estranhos Seres Estranhos Mas é uma situação De De extrema É Significação Né E aprendizado Para todos nós Porque é um momento Difícil Em que Eu vou dar só Um spoiler Né Do que acontece No início A mulher dele É dada como morta Né E Ele fica Sem saber como fazer Para cuidar da filha Né Ter que largar o emprego Por causa da filha Porque não estava tendo como Se relacionar muito bem Com aquela situação Né E tudo mais Perdeu tudo Perdeu a casa Perdeu tudo Virou um andarilho Com a filha E daí Um ser Muito especial Né Um negro É Se encarrega De levá-lo de volta Ao ninho Pela claridade da noite É Se encarrega Né Um negro Se encarrega De fazer o trabalho De se materializar Né Já vamos dizer logo Sim E levá-lo Ao lugar Onde a esposa estava Porque ela teve um surto Né É Enfim Mas vamos lá O livro Sensacional Leiam Miranda Leia Sensacional Tá Já li três vezes Muito bom Muito bom Vamos lá Ok Então vamos continuar a leitura Vamos lá Dona Joana diz assim A um jovem que o queria seguir Ele esclareceu que uma coisa lhe faltava Vende tudo e dá aos pobres Ele que afirmava ser justo Cumpridor das leis Permanecia todavia Envolvido Pedido Perdido Né Nas quinquilharias do mundo A que se atava E ele não o seguiu É muito difícil libertar-se dos atavismos Pertencentes e hábitos Né Dos pertences Dos hábitos Que se impregnam O comportamento E passam a constituir Uma nova natureza Né A predominante Sob o fardo dessas dependências O ser não logra ver a luz Discernir a meta Libertar-se para encontrar-se Ela que dá uma arrematada No que acontece Né É algo que se transforma Num desejo mesmo Né isso Quanto mais eu tenho Mais eu quero É agora Não é amanhã É hoje que eu preciso Ter E não ser Não é Então Para você se libertar Dessas situações E a gente vê vários exemplos Sem querer Se aprofundar nisso Né Mas nós vemos Exemplos de muitos aí Que estão com Tarefas de conduzir Populações E não o fazem Não é Mas fazem em detrimento Dele mesmo E não dos outros Teria a oportunidade De estar realmente Verificando Quem não tem Um ninho Minimamente Apropriado Para voltar para casa Não é Volta sim Tem uma referência Para voltar E para ele Aquilo é um ninho Sem dúvida Por mais escasso Né De condições que seja Carente que seja Mas para ele Ou para ela É um ninho É um ninho onde Ele ou ela se refaz Sem água Às vezes Sem condições Sanitárias Sem uma série De situações Mas é uma referência Para voltar Não é E aí a gente se lembra Da responsabilidade De quem Deveria fazer alguma coisa E não o faz Né Miranda Renato Eu vou pedir a você Para ler os dois próximos parágrafos Vamos lá Tá bom Aí depois a gente passa A palavra para eles Tá Confunde a paz Com a tranquilidade Dos recursos que possui Dos quais Ofere conforto Destaque social Através dos quais Desperta inveja Podendo perdê-los De um para o outro Momento na existência física Em razão das normais Vicissitudes Que a todos surpreende Como da compulsória Pela morte Que o obriga A deixar tudo Nem sempre Facultando a libertação Desde que o tormento Prossegue Além das vibrações Orgânicas O sofrimento Deve ser superado Pelo amor Pela meditação Pela compreensão Da sua presença Na vida dos seres O fator De progresso Necessidade De reeducação Mecanismo Da evolução Que é E que permanece Nos indivíduos Que discernem E pensam Por eleição Deles mesmos Já que a meta Da reencarnação É a lei De lograr A vitória Sobre ele Termina a Joana Nesse capítulo aqui Quer falar alguma coisa? A grande questão É Jesus diz O que é da carne É da carne O que é do espírito É do espírito Então Jesus já coloca Um divisor de águas Para a gente Que muitas pessoas Até desapegadas De fato Não preciso de nada Material Mas se você está Encarnado Você precisa do material Cuidar do corpo E do espírito Exatamente Então é lícito Você querer Ter um bom emprego É Um carro legal É totalmente lícito O que você não pode Colocar à frente É como o Renato colocou Em detrimento do ser O ter A gente sabe Eu por exemplo Eu trabalho com isso Na minha mente Eu quero O que eu desejo Para mim Para minha família Para os meus amigos Sempre o melhor Tanto material Quanto espiritualmente falando Mas eu sei Que enquanto Encarnado eu estou Eu vou Usufruir Daquilo Por como sou Usufrutuário De tudo Eu irei Usufruir Mas eu tenho Plena certeza E trabalho isso Na minha mente E quando eu Desencarnar Eu quero Desencarnar De fato E de direito Não só morrer A morte biológica Mas eu quero Desencarnar Ou seja Eu sei que enquanto Estiver encarnado Eu vou usufruir Quando não estiver Mais aqui Se desligar Me desligar Está desencarnado O Bill Opa Então Pô Não queria agora não Pô Não queria Mas tá Então tá bom Vamos que seja assim Então acho que a grande questão Não é você não querer nada É você ter consciência De quando você Largar o corpo físico Você tem que seguir a caminhada É um exercício Que você tem que fazer diário Para você não se perder Na hora Do desenlace Que virá para todos nós Interessante Pode falar minha linda A gente precisa se preparar Um pouquinho mais A gente vai querer Estar numa posição grandiosa A gente tem que estar Ali a nível superior Mas o que? Se preparando Dentro de uma casa espírita Dentro da sua casa Perante os amigos A gente tem que estar ali preparado Preparado como? Aprendendo um pouquinho mais Do que a palavra de Deus Para a gente poder transmitir Para a gente poder ser A gente tem que ter Algo de consciente Na nossa cabeça Que somos ali aprendizes Então o aprendiz Tem que estar ali Numa Bíblia Ouvir os amigos Porque às vezes Ficamos cegos Na nossa ignorância Por pequenas coisas E achamos que estamos Corretos E não estamos Então a partir do momento Que a gente tem essa possibilidade De enxergar O melhor para o outro A gente vai retribuir Da melhor forma possível A gente tem que se preparar Dentro de uma casa espírita Dentro da sua casa Perante a sociedade Porque não adianta A gente ser algo superior A gente não estar preparado Para aquilo Onde vem a ganância Então a gente se perde No meio do caminho Muito bem colocado Essa superioridade Não é material Como ela deixou muito clara É a superioridade moral E é um nível de superioridade Individual e íntima Eu nunca vou ser superior ao bio Mas eu vou ser superior Ao homem equivocado Que eu fui ontem São os valores do espírito O verdadeiro desafio Do ser humano É ele próprio É dentro da cabeça da gente Isso Que o nosso irmãozinho Está falando aqui O Bill É muito importante Porque eu falo Às vezes Para os meus filhos também Na hora que fechar a conta Tchau e benção Eu não quero olhar para trás Não quero virar um obsessor Eu sei que tem Trabalhos pela frente A fazer Então eu não posso ficar ligado A um mundo material Se eu tenho uma jornada espiritual Para cumprir Eu não vou fazer Nenhuma coisa Nem outra Não vou atrapalhar os outros Então acabou Acabou Tem que saber Quando chega Essa hora De transição Não é isso? E quanto ao ninho Que o nosso irmãozinho Renato Está falando Ele é muito importante Porque o verdadeiro rico É aquele que vive com pouco Você não tem muito Para ser feliz Não precisa de muito material Para ser feliz Você precisa de conhecimento Você precisa saber O que Deus te deu Você precisa ter um lar sagrado Que é um local sagrado Então A gente tem que ser feliz Com pouco Deixa Cada um tem sua vida Cada um tem seu resgate Eu tenho que viver feliz Com aquele ninho Que Deus me deu E quanto ao sofrimento Para encerrar Eu lembro bem Quando eu estou fazendo Meus trabalhos Lá na Umbanda Nossos amigos Que chegam às vezes Com uma unha encravada Reclamando Chorando Daqui a pouco Chega um com câncer Rindo É Então você que vai dar valor Ao sofrimento Exatamente Eu vou sofrer porque Eu estou com a unha encravada Tira o dedo todo logo Não é isso? Então Quando o Chico reclamou também Com o Emanuel Que estava perdendo uma vista Chico Você tem outra Chico? Não é isso? Quantos não tem? Nenhuma? E você vai reclamar de que Chico? Então a gente Para fechar a conta Eu lembro bastante Eu gosto muito de ler a Bíblia De Jó O que esse coitado passou Tinha tudo para perder Que lição Jesus deixou para a gente Isso O que ele foi tentado Dizendo que Deus tinha abandonado ele Em momento algum ele existiu E veio a vitória com ele depois Então meus irmãos Vamos encarar o sofrimento Se é que ele existe E vamos vencer Porque essa é a nossa vitória Aqui nessa terra É vencer Ser feliz E como o Bil falou E partir para outro E ser feliz também Gratidão, né? Amém? Porque tem aquelas situações Que o companheiro É tão pobre Que só tem o dinheiro Exatamente Exatamente Fala, Bil Não, é isso É isso Olha, a gente Eu estava refletindo aqui E você Ouvindo vocês Não é? Tanto o Chico Como o Divaldo Tiveram Benfeitores espirituais Guias espirituais Muito voltados A essa questão Tanto Emmanuel Como Joana Procuraram Situar Chico e Divaldo Respectivamente Naquilo Em que era necessário Para a evolução Moral Deles dois Interessante Porque em cada momento Que tanto Chico Como o Divaldo Questionavam A Emmanuel E a Joana Por que isso? Por que aquilo? Por que que eu não vou Fazer isso? Por que que na minha vida Não cabe isso Ou aquilo? Eles disseram assim Olha Tem coisas mais importantes Procuraram sinalizar Procuraram lembrar Daquilo exatamente Que você olha Que você está fazendo Olha o que você está fazendo E dá um olhar Para amanhã Eles meio que chegavam E tiravam aquela nuvem Dos olhos dos dois Assim Olha amanhã E eles olhavam o amanhã Até porque já estavam Preparados para isso Não é? E compreender E se resignar Né? Com a situação E não tem nada a perder Sem dúvida nenhuma A situação é essa Né? Quando você vê O quartinho que o Chico vivia Né? A gente tem vídeos Né? Até do próprio Haroldo Dutra Visitando o quartinho do Chico Né? Isso mesmo Para que mais? O mais importante Era enxugar as lágrimas Né? Ainda que ele mesmo Chorasse Quando estava sozinho É a questão do palhaço Que a gente todo sorri Né? E por dentro Tem todo um laboratório De dor sendo transmutado Mas vamos aproveitar Para nos despedir Agradecendo a Deus A presença de todos Né? E rogando a Jesus Que essas bênçãos Possam encontrar A mente Que é o primeiro ninho De cada ouvinte Exatamente Para que independente Das dificuldades Do deserto A sua mente Seja o oásis Para o qual você Retorna ao final do dia Marcadinho Mas na certeza De que tem um guardião Atento Perfeito Podem se despedir Meninos Vai Um segundo Obrigado Pela oportunidade Até a próxima Deus é o Senhor de tudo A sabedoria vem dele Isso Hélio É Agradecemos a oportunidade E esperamos Né? Temos contribuído Para o bem Do próximo Né? Só isso Serem felizes Vitória Dá um tchau aí Dá um tchau O tempo é curto Tchau Valeu Tchau a todos Viu Valeu Obrigado Muita paz Muita paz a todos Até o próximo programa Que Jesus nos conduza A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro